Eu pretendo ser pesquisador, já trabalho em laboratórios, sei como é a rotina de pesquisa e eu tenho intenção. Este é o Bruno. Ele está no terceiro semestre do curso de Química da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O desejo em ser pesquisador levou o estudante a iniciar as pesquisas ainda na graduação. O objetivo da pesquisa é desenvolver um sistema que seja capaz de gerar combustível a partir de água. Como principal fonte seja água e subproduto seja água também. E foi por conta desse projeto que ele foi selecionado para participar da 12ª edição da Jornada de Iniciação Científica, 6ª Mostra de Iniciação Tecnológica e 6ª Mostra de Extensão, realizada pela Universidade Mackenzie. Este evento trata da pesquisa de iniciação científica e também a pesquisa desenvolvida na extensão universitária. Onde nós mostramos aquilo que foi desenvolvido ao longo do último ano. Todos os trabalhos vão ser apresentados e vão ser avaliados por dois avaliadores. São as apresentações avaliadas e depois os próprios artigos decorrentes dos trabalhos que são avaliados por outros dois avaliadores. Durante o encontro, a diretora do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, Cecília Leite, e o diretor executivo de Ciência da Biolab Farmacêutica, Dante Alário, falaram sobre ciência, carreira e desenvolvimento aos alunos pesquisadores. Nesse momento é que a sociedade como um todo começa a entender da importância a questão informacional. Temos uma área chamada gestão do conhecimento, onde a função dela é fundamentalmente acompanhar os trabalhos que são publicados nas melhores revistas. Ao todo foram 345 trabalhos apresentados. Desses, os melhores representarão a universidade em um encontro nacional. Os melhores serão encaminhados para o encontro da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E esses alunos vão para esse evento representando o Mackenzie e vão com apoio, com aporte do Mackenzie. Música 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 Música